E aí, vamos lá ver se hoje a nossa visitante veio? Vamos lá. Ainda aqui, sempre um belo pôr-do-sol. Olha, não é qualquer lugar que tem um pôr-do-sol assim não, né gente? Olha aí. Olha isso. Lindíssimo pôr-do-sol. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, vamos ver aqui se a bichinha veio aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela já está esperando. Eu ainda não troquei a ração, quer dizer, não troquei não, não coloquei a ração. Coloco todo final de tarde e na parte da manhã, na madrugada, 5 horas da manhã. Não está aqui, olha. Ela não veio ainda. Cara, ela não veio. Ela não está vindo mais no horário. Sempre esse horário ela está aqui. Esse aqui é o lado. Onde eu coloco água para ela. E as formiguinhas também. Tem uns que não sabem como pegar água aqui e terminam se afogando. Essa aqui está de boa, bebendo. Ah, está chegando. Olha aqui. E aí? Boa tarde. Boa tarde, sumida. Espera aí. Está vazio, né? Comeu tudo. Vou pegar aqui. Espera aí que eu vou pegar para você. Espera um pouquinho, tá bom? Está aí, pessoal. Essa é a nossa visitante. Ela nem é dessa casa aqui, da vizinha, nem é nossa. Quer dizer, é, né? Porque ela nos adotou. Ela veio de longe, não sei de onde. Trouxe uns filhotes para cá. Tem um vídeo aí meu que mostra os filhotes dela. Já foram doados. Nós castramos ela. E os filhotes também, que são as filhotes. Foram já doados já. E ela ficou aqui. Permanece aqui com a gente. Vem toda manhã e todo final de tarde aqui. Gosta de um carinho. Vou lá. Vou pegar a ração aqui. E vou... E vou trocar aqui. Trocar não. Vou colocar aqui a ração no potinho dela. Aqui que é o potinho dela. Eu coloco na... Vou colocar aqui na tampa. Não pode colocar muito, pessoal. O gato não come sobra não, tá? Ele não toma muito que comer sobra não. Uma dica aí. Tem que colocar o suficiente para comer no dia. Ou na hora. Enfim. Se deixar para o dia seguinte, o bichinho empaca e não come de jeito nenhum. É. Mas tem que educar, entendeu? E às vezes colocar somente quando comer tudo. Porque ele faz birra. Está aqui esperando, ó. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Espera aí. Aqui. Bom, já colocado aqui a raçãozinha. Ela está impaciente. Vamos lá. Vou ajustar aqui. Já coloquei água aqui. Eu troquei a água, né? Está limpinha. Eu tenho que subir aqui, pessoal. Para ficar no alcance legal aqui. Coloquei esse telhadinho para evitar ficar sujeira na comida, né? E quando tem, às vezes, de chuva, ela não come assim, debaixo da chuva, né? Ela atravessa o quintal aqui da vizinha e vem comer ração aqui. Vamos comer a raçãozinha dela aqui, né? Aqui. Os passarinhos também tomam banho aqui. Que engraçado, né? Daqui a pouco ela sobe e bebe água aqui. Eu não sei que horas ela vai subir. Não posso ficar o tempo todo aqui esperando, né? Mas ela está aqui, ó. Está se alimentando aqui. Né, Dhinga? Hein? Está nem aí, ó. Cai dentro. Entendeu, pessoal? Para quem não sabe, para quem não sabe, não coloca muita ração no pote do gato, não. Gato não é igual cachorro que volta o tempo todo no pote para comer, não. Eles comem, elas comem, no caso, os gatos, né? E se sobrar, pois quer não, filhote? Se sobrar comida, não quer nem saber do resto da comida, não. A gente ainda come. O ser humano ainda come o resto de comida. Mas gato não gosta de comer, não. Não sei. Isso é para quem não sabe, tá? Fica sabendo. Então, é o suficiente, ó lá. Ela já deixou. Mas aí, o que acontece? Por ficar aqui na disposição dela e, às vezes, a fome apertar, ela deixa o luxo de lado, volta aqui e come. Entendeu? Sem falar que tem outros amiguinhos delas aqui, de vez em quando, vem aqui e come também. E aí? E aí? Vai querer carinho? Quer um carinho? Hum? Vem, cara, vem. Sobe aqui, sobe. Olha isso, pessoal. Olha esse pôr do sol. Olha que coisa magnífica, gente. Olha isso. Ali, pessoal, lá, mas bem para lá mesmo, nessa mesma direção, é Silva Jardim. Silva Jardim. Para quem não conhece, pesquisa no mapa aí. Silva Jardim, bem para lá, bem para lá. A Grisa, a Grisa vem antes. Enfim, está aí. Ela não está com preguiça de subir aqui no muro hoje? Então, vou parar por aqui, tá? Beijo para todos aí. Tchau. E aí? Tchau. 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 Tchau.